Acidente aqui na entrada do Trevo de Cardoso aqui pra Euclides da Cunha, capotamento. O carro saiu aqui, ó. Cinco vítimas, uma criança também já foi levada e o carro foi parar ali no canteiro, bem no meio aqui da alça aqui. Bombeiros, SAMU no atendimento, vítimas leves, conscientes. Registro do Votuporanga tudo nesse domingo de carnaval aqui em Votuporanga.